Ok, vamos lá! Como que você descobriu essas informações? Depois de muitas horas, eu finalmente descobri como resolver o problema. Os cientistas descobriram uma planeta nova. Então, nessas três frases que eu acabei de falar, você já percebe que para dizer descobrir, você pode falar discover, find out ou figure out. Qual é a diferença entre esses três verbos? E para meus alunos queridos do curso online, ex-alunos, vocês provavelmente lembram disso quando a gente estava aprendendo sobre os phrasal verbs find out e figure out. Mas é sempre bom fazer uma revisão, né? Vamos começar com find out. Usamos o phrasal verb find out para dizer descobrir informações ou ficar sabendo de alguma informação. Por exemplo, Kelly found out yesterday that she's five weeks pregnant. Kelly found out, lembra, o verbo find é irregular e o passado é found. Found. Kelly found out yesterday that she's five weeks pregnant. Ok? Aqui, estou falando que a Kelly descobriu ontem que ela está grávida de cinco semanas. Ela descobriu essas informações. Ela ficou sabendo dessas informações. Outro exemplo. Como que você descobriu que o seu marido estava te traindo? How did you find out? Como que você descobriu essas informações? Último exemplo. Descobrimos que nosso vizinho estava roubando nossas encomendas da Amazon há dois meses. Descobrimos essa informação, tá? We found out our neighbor had been stealing our Amazon packages for the last two months. Ok? Descobrimos essas informações. Então, quando você está descobrindo uma informação que você não sabia ou você fica sabendo de uma coisa nova, você vai usar o phrasal verb find out. Figure out. Que significa figure out. Figure out é outro phrasal verb que significa descobrir no sentido de como resolver algo. Normalmente um problema, uma coisa difícil. Quando a gente já gasta o nosso tempo, nossa energia estudando, pesquisando, trabalhando, gastando tempo, tentando resolver esse problema. E depois a gente figure out o problema e a gente acha a solução. Por exemplo. We finally figured out how to prevent our basement from flooding every time it rains. We finally figured out how to prevent our basement from flooding every time it rains. Nós finalmente descobrimos como prevenir, como impedir que nosso porão inunda cada vez que chova. We figured out this problem. A gente descobriu como solucionar esse problema. Como resolver esse problema. Depois de trabalhar no problema de matemática por mais de duas horas, o Billy finalmente descobriu a solução. Ele finalmente descobriu como resolver o problema. Número 3. Eu tenho certeza que vocês vão resolver as coisas. Vocês vão descobrir uma solução das coisas. Casamento é realmente um trabalho árduo, ok? Então, todos esses exemplos estou usando figure out quando temos um problema, uma dificuldade. E precisamos achar uma solução, gastar nossa energia, nossa força, nosso tempo, tentando descobrir como resolver esse problema. E discover, usamos a palavra discover, o verbo discover com descobertas, tesouro, ouro, terra, planetas, curas. Essas coisas que pessoas descobrem, a gente usa o verbo discover. Por exemplo, Christopher Columbus discovered a new land, America, in 1492. Cristóvão Colombo descobriu uma terra nova, America, em 1492. Ele descobriu essa terra nova, tá? Então, é uma coisa basicamente física. Não necessariamente tem que ser física, mas ninguém sabia que existia e ele descobriu. Outro exemplo. Os cientistas descobriram uma cura para esse ebola vírus, tá? Não tinha uma cura e eles descobriram a cura para bater o vírus. Último exemplo com o verbo discover. Alguns garimpeiros passam a vida toda tentando descobrir ouro, ok? Então, gold, ouro é outra descoberta, né? Então, estamos usando o verbo discover com terra, cura, planetas, ouro, qualquer coisa que você realmente descobre. Quiz time! Você tem que decidir se o verbo vai ser figure out, find out ou discover, alright? E depois você tem que conjugar esse verbo corretamente. Vamos lá? Qual seria a resposta correta aqui? I finally discovered, I finally found out, or I finally figured out. Na verdade, todas são respostas possíveis. Nenhuma resposta seria errada. Mas, lembrando a situação quando a gente finalmente descobre como fazer uma coisa depois de um certo esforço e pensamento e trabalho e suor. Qual phrasal verb a gente vai usar? Figure out. E no passado seria figured out. I finally figured out how to edit a video and post it on YouTube. Number two. How did you blank about the party? It was supposed to be a surprise. How did you blank about the party? It was supposed to be a surprise. So, how did you discover about the party? How did you figure out about the party? Or how did you find out about the party? Aqui só tem uma resposta possível, tá? Quando a gente descobre informações, tá? Informações novas, novidades. A gente fica sabendo de alguma coisa que a gente não sabia antes. Que verbo, que phrasal verb usamos? Find out. Find out. How did you find out about the party? It was supposed to be a surprise. Number three. What would you do if you blank buried treasure at the bottom of the sea? What would you do if you blank buried treasure at the bottom of the sea? What would you do? O que você faria? So, what would you do if you found out, if you figured out, or if you discovered buried treasure, ok? Um tesouro. Vamos imaginar um baú de, sei lá, de imantes e coisas preciosas. No fundo do mar, ok? At the bottom of the sea. Qual verbo encaixa nesse exemplo? Qual verbo usamos com descobertas? Discover, né? What would you do if you discovered a buried treasure at the bottom of the sea? What would you do? Awesome job, you guys! Muito bom trabalho! Agora vocês entendem, né? Quando se usa discover, quando se usa find out e quando se usa figure out corretamente em inglês. E lembrem, se vocês querem fazer mais quizzes, mais provas, como essa aqui no final, no meu grupo do Telegram estou postando enquetes e quizzes quase todos os dias com outras dicas legais para vocês que querem continuar melhorando o seu inglês. Vou colocar aqui o link na descrição do vídeo. Vocês também podem me seguir no Instagram, Facebook, se você não está inscrito no meu canal e você quer se inscrever, aperte o negócio para se inscrever no canal. E lembrem-se, qualquer dúvida, ask Jackie. Bye-bye!